A CIDADE NO BRASIL Histórias e mentiras sobre mim É o que tanto amei Ei, um dia o passado vai dizer O tipo de mulher que foi você E que eu ajudei Ei, se um dia eu lhe fiz algum favor Não esqueça que eu fiz por um amor Que o pensava existir Ei, você brincou demais com o coração Eu vou pela janela uma ilusão Que um dia senti Eu sei Sentido mais nossa união Preciso te esquecer Ei, não pense que lhe guarda algum rancor É sempre mais feliz quem mais amou E esse sempre fui eu Ei, se um dia eu errei foi sem querer Você roube mais para saber Que esse amor não valeu Eu sei Você me amava e eu te amei Foi só por um orgulho e se querer Eu sei Você nunca me quis Agora eu sei Fingia que me amava e eu te amei Foi só por um orgulho e se querer Eu sei Eu estou louco Eu estou louco Por sentir tão lonely Eu estou louco Grazing for feeling so blue I knew you'd love me As long as you wanted And then someday You'd leave me for somebody new Worry Why do I let myself worry Wondering What in the world did I do Crazy For thinking That my love could hold you I'm crazy for trying I'm crazy for crying And I'm crazy for loving you I'm crazy for loving you I'm crazy for being I'm crazy for loving you You'reאת A CIDADE NO BRASIL For Loving You Eu sei que às vezes tu mulher causas de danos sem querer Pequenas coisas que esqueci ao ver o amor amanhecer E tantas vezes eu também Igual criança eu chorei Fechei a porta teu querer Quando morria por te ver Às vezes tu, às vezes eu Brigamos antes e depois Por esse amor que é teu e meu Mas por orgulho de nós dois Às vezes sim, às vezes não Brigamos sem qualquer razão Palavras sem nenhum valor Pequenas coisas do amor E tantas vezes tu também Por mim choraste alguma vez E com meus beijos eu sequei Teu choro triste de mulher Tu me ensinaste a compreender E o nosso amor vai só crescer E em meus braços te ensinei Que só a ti posso querer Às vezes tu, às vezes eu Brigamos antes e depois Por esse amor que é teu e meu Mas por orgulho de nós dois Às vezes sim, às vezes não Brigamos sem qualquer razão Palavras sem nenhum valor Pequenas coisas do amor Às vezes tu, às vezes eu Brigamos antes e depois Por esse amor que é teu e meu Mas por orgulho de nós dois Por ela Eu que só andava triste Mas senti que o amor existe Foi por ela Se algum dia foi chorado Esse amor desesperado Foi por ela Se passei sem esperá-lo De Dom Juana conquistado Foi por ela Por ela Se inventava mil maneiras De querê-la e não perdê-la Foi por ela Eu que sempre fui um boêmio Fui amigo do silêncio Foi por ela Se a minha vida escura Coloriu-se de ternura Foi por ela Por ela Sei que eu morro Por ela Tudo tem sido Por ela Tudo foi dado Por ela Por ela Por ela Tantos pecados Por ela Tantos desejos Por ela Já não a posso esquecer Por ela Por ela Se eu fui a sua procura Só fazendo mil loucuras Foi por ela Se eu briguei por um momento Como um homem ciumento Foi por ela Por ela Se eu vivia sem um medo De alcançar os seus segredos Foi por ela Por ela Se eu vivi uma aventura De loucura e de ternura Foi por ela E se eu sofro a tortura De um cariño Que me dura Foi por ela E se todos se perguntam Por que encanto a amazura Foi por ela Foi por ela Sei que eu morro Foi por ela Tudo tem sido Por ela Tudo foi dado Por ela Por ela Sei que eu morro Por ela Tudo tem sido Por ela Tudo foi dado Por ela De tanto correr por la vida Sin freno Me olvidé Que a vida Se vive Un momento De tanto querer Ser en todo Me olvidé Me olvidé De vivir Los detalles Pequeños De tanto jugar Con los sentimientos Vivendo Vivendo de aplausos Viviendo de aplausos Envueltos En sueños De tanto gritar Mis canciones Al viento Ya no son Ya no son Ya no soy como ayer Ya no sé Lo que siento Me olvidé Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir De tanto cantarle Lo mejor Lo mejor que tenía Lo mejor que tenía De tanto ocultar la verdad con mentiras Me engañé Me engañé sin saber Que era yo Quien perdía De tanto esperar De tanto esperar Lo que nunca ofrecía Hoy me toca llorar Yo que siempre reía Me olvidé de vivir Me olvidé de vivir De tanto correr Por ganar Tiempo al tiempo Queriendo robarle A mis noches El sueño De tantos fracasos De tantos intentos Por querer descubrir Cada día Al dolor De tanto jugar Con los sentimientos Viviendo en la vida Siento de aplausos Envueltos En sueños De tanto gritar Mis canciones Mis canciones al viento Me olvidé de vivir 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 Foi pelo amor de uma mulher que eu fiquei sem me entender Já te brinquei com a própria vida E me deixei ficar assim sabendo que era para mim Uma conquista já perdida Foi pelo amor de uma mulher que eu me fiz um sonhador A ter a vida tão sofrida O que era sempre um vencedor Tornei-me então um perdedor E me ficaram as feridas Era tudo um sonho Ela já não me queria Eu tentei mostrar Que por ela não sofria Hoje vivo triste Mas eu sei que mudarei Pois eu quero esquecer-me dela de uma vez Foi pelo amor de uma mulher que aprendi como sofrer Nem sei de lado a alegria Mas sem tal a compreender o lado triste do viver A me esquecer do que queria Foi pelo amor de uma mulher que de repente enlouqueci Amando a quem é uma mulher que eu fui escravo desse amor Fiquei cego pela dor, não me importando com a vida Era tudo um sonho, ela já não me querida Eu tentei mostrar que por ela eu não sofrirá Hoje vivo triste, mas eu sei que mudarei Pois eu quero esquecer-me dela de uma vez Foi pelo amor de uma mulher que aprende como sofrer Deixei de lado uma alegria Passei um tau a compreender o lado triste do viver A me esquecer do que queria Foi pelo amor de uma mulher que de repente enlouqueci Amando a quem de uma orgulha Eu fui escravo desse amor e fiquei cego pela dor, não me importando com a vida Hoje eu sei e não vou mentir Pois só você vai me fazer feliz Conquistei tudo o que eu quis Mas só você vai me fazer feliz Foi seu coração que me fez sonhar De a inspiração De a inspiração para mim Fazer te amar Vem amor de uma mulher que me fez sonhar Não me deixe assim Hoje só você vai me fazer feliz Feliz Vem amor de uma mulher que me fez sonhar Não me deixe assim Pois só você vai me fazer feliz Pois só você vai me fazer feliz Foi seu coração que me fez sonhar Vem amor de uma mulher que me fez sonhar Vem amor de uma mulher que me fez sonhar Vem amor de uma mulher que me fez sonhar Não me deixe assim Não me deixe assim Pois só você vai me fazer feliz Hoje só você vai me fazer feliz Coração 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 apaixonado Só escuta a própria voz e ninguém mais Tem o cheiro do pecado E a magia de querer amar demais Sempre, sempre namorar Do olhar que mais de mil promessas traz Não pergunta nem responde Simplesmente satisfaz sonhar Que existe amor cada vez mais Coração apaixonado Diz coisas que parecem tão bandas Sempre, sempre o mesmo errado É um fogo que não morrerá jamais Sempre, sempre enamorado E para sempre, sempre nao provar O doce vinho dá mais sal Que entriaga e alimenta de emoção Só escuta a própria voz e ninguém mais É um fogo que não morrerá jamais Sempre, sempre, sempre nao provar Do olhar que mais de mil promessas traz Não pergunta nem responde Simplesmente satisfaz sonhar Que existe amor cada vez mais Que existe amor cada vez mais E eternamente sem morrer Do infinito e buscar Toda a verdura que espera encontrar E para sempre, sempre nao provar E para sempre, sempre nao provar O doce vinho dá mais sal Que entriaga e alimenta de emoção O doce vinho dá mais sal E para sempre, sempre nao provar Coração apaixonado Só escuta a própria voz e ninguém mais Tem o cheiro do cuidado E a magia de querer amar demais Sempre, sempre enamorado Do olhar que mais de mil promessas traz Não pergunta nem responde Simplesmente satisfaz sonhar Que existe amor cada vez mais Coração apaixonado Só escuta a própria voz e ninguém mais Tem o cheiro do cuidado E a magia de querer amar demais Sempre, sempre, sempre enamorado Do olhar que mais de mil promessas traz E a magia de querer amar demais Sempre, 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 sempre Obrigado.